Tem pessoas que perdem a lubrificação no período depois da menopausa. Quem tem esse problema de perder a lubrificação sabe do que eu estou falando. Aí ela perguntou o seguinte, Paulo das Ervas, se pode ter a ver com mal-olhados de outras mulheres que se seca a pimenta, por que não pode secar as outras regiões? Ô Paulo das Ervas, o que você está mexendo aí? Então, estou mexendo aqui no nosso pranto aqui, não cedo, né? A gente fez uma jardinagem aqui e estamos vendo como é que a terra já está reagindo, né? Mas Felipe, fala o que você veio saber hoje. Ah, eu estou ainda segurando um tempinho aqui para poder ter coragem para perguntar. Ah, na verdade eu até tenho, Paulo das Ervas, mas é que a mulherada fala assim que eu tenho coragem de perguntar cada coisa para você, Paulo das Ervas. E eu tenho umas perguntas dessas aí. Na minha HC não adianta perguntar que eu não sei. Mas, ó, o Paulo das Ervas, não, mas eu não tenho problema não. É que, ó, a mulherada fica falando, nossa, você tem coragem? É, pergunta a ver e a gente só faz. Então, ô Paulo das Ervas, veio uma pergunta um pouquinho diferente. A pessoa falou que gosta das perguntas diferentes. É, você está acompanhando, tem muitas perguntas diferentes. Você está me assustando, suas perguntas. A mulherada falou, a pessoa que falou, falou que era para mim falar que era a mulherada que está falando. Não, não é ela não, é a mulherada. Isso, ela falou que a mulherada falou, está perguntando como é que faz para ter lubrificação no pipiuzinho, no pipi dela. Ah, brincou. É. Como que ela faz? Como que ela vai ter lubrificação? Em primeiro lugar, está apaixonada. Está feliz com a pessoa que está gostando dela. Está gostando da pessoa com que ela está se envolvendo. A pessoa que ela está se envolvendo representa uma alegria e prazer. Logicamente que é uma questão hormonal, né? Tem pessoas que perdem a lubrificação no período depois da menopausa. Quem tem esse problema de perder a lubrificação sabe do que eu estou falando. Há um ressecamento da mucosa, da vulva, da vagina, todo esse processo. Eu vou falar direto que eu estou aqui para falar. Para enrolar, já tem o Felipe Leão, que ele fica falando que é mulherada. É mulherada nada, é ele mesmo que está querendo saber. Ele é curioso para caramba, ele está fazendo curso de medicina comigo. Medicina da natureza. Então, a natureza não tem medicina. Mas o estímulo sexual faz com que haja uma lubrificação normal. Haja uma excitação perfeita para o rapaz. E assim permite-se que haja um coito, uma penetração, um movimento natural da sexualidade. Entre o rapaz e a moça. Normalmente, quando a mulher passa por algumas dificuldades, alguns traumas, medo, depressão, câncer, tem trocentas situações que ocorrem que fazem com que ela perca essa lubrificação. O que você pode usar para isso? Algumas mulheres usam óleo de amêndoa, óleo de rosa, creme, uma série de coisas. Mas muitas vezes o que está faltando mesmo é um rapaz, um namorado aí que seja o cara, né? Entendeu? Porque é uma química natural do ser humano. Então, quando você está fazendo amor, namorando com alguém que você realmente gosta, você vai ter essas relações aí com mais favorecimento. Quando você está fazendo uma questão psicológica, por questão de manter as aparências do relacionamento, não está lá aquela grande coisa, mas eu tenho que estar bonitinho do lado do meu marido, obviamente você não vai ter essa lubrificação. Daí dói, machuca, prejudica. Entendeu? E quando está tudo bem lubrificadinho, uma boa preliminar, né? Eu estava falando para o Felipe com umas boas linguadas, aí ajuda. É! Essa é vergonha, você quer perguntar essas coisas para mim. Eu respondo. Tá? Um toque mais carinhoso, uma permissibilidade maior, né? Porque muitas vezes a criançada foi educada que o sexo era uma coisa não prazerosa, era uma coisa suja e que era uma coisa que servia apenas para o princípio da procriação, de produzir filhos. Depois, conforme que as mulheres foram buscando autonomia, foram buscando liberdade, foram quebrando os tabus, descobriu-se que o sexo poderia ser um momento de prazer entre duas pessoas. E hoje, quando a gente está já com essas... Você fica perguntando para o Felipe Leão essas coisas amulneradas. Gente! Né? Quando você fica perguntando isso para o Felipe Leão, ele vem todo sem graça. Ai, sem pau. Sem perguntar para o senhor. Bom, eu acho que o que acontece, o que está havendo no momento presente, é que tanto o rapaz quanto a mulher tem um milhão de atividades, chega na hora de ir para a cama para ir namorar, para ir se curtir, está cansado, está estressado, está com sono, daí acontece todo esse processo, né? De não estar a lubrificação. Alimentos que ajudam a aumentar a lubrificação. Ah, bem, é. Olha! Olha, gente! Clara de ovo! Clara de ovo, alho poró, batata inglesa, o que mais? Amendoim. Tudo isso daí que tem bastante oleaginosa, né? Ela vai aumentar essa lubrificação. Tá bom? Aí ela perguntou o seguinte, Paulo das Ervas, se pode ter a ver com mal-olhados de outras mulheres que se seca a pimenta, por que não pode secar as outras regiões? Seca a pimenta e seca outras coisas também. Seca sim. É mesmo? Existe um sentimento muito terrível entre os seres humanos, assim, você não deu certo o seu relacionamento com uma determinada pessoa, uma pessoa rompe o relacionamento e diz para a outra, você não vai ser feliz com mais ninguém. A pessoa que escuta isso acredita como verdade, e daí vem essas dificuldades, né? Logicamente, para não dificultar o relacionamento. O Paulo das Ervas... O Felipe é do candomblé, ele escuta isso com frequência. Mas eu acho que calhou então, viu, Paulo das Ervas, porque ela falou o seguinte, que agora ela não está mais com uma pessoa que ela estava, e agora ela decidiu se cuidar. Então ela foi na academia e está se cuidando do corpo e tal, mas ela achou que eram os olhares das outras mulheres. Não, isso é bobagem, nem precisa disso. Então não é isso. Pode ser então essa questão de que a pessoa se separou e falou assim, ah, você não vai ser feliz comigo, você não vai ser feliz com mais ninguém. Eu estava lendo uma matéria na internet um dia desses, que a gente só melhora financeiramente quando a nossa sexualidade também. Quando a nossa sexualidade não anda grandes coisas, a gente não consegue nem ganhar dinheiro. Muito menos ter prazer de ser feliz. Então o que acontece? São sentimentos internos da gente que tem que se tratar. Você põe uma roupa bonita, você procura dar um toque no cabelo, ficar bonitinha, sensualizar a sua existência para a pessoa que você está afim de ter um relacionamento com ela. e isso daí ajuda bastante. Agora, aquela velha história, né? Eu briguei com um cara e o cara era outro cara igualzinho, aquele que eu briguei. Ah, não. A mulher, ela falou, igual aquele eu não vou achar mesmo. Mas se aquele fosse bom, você não precisava jogar de fora. Entendeu? A pessoa chegou um dia e falou assim pra mim, ah, eu fiquei viúva. Eu estou querendo casar, mas uma mulher igual a minha mulher que morreu, eu não vou achar mesmo. Falei, tomara que não ache mesmo. Não, tem que achar melhor. Né? E na separação, no relacionamento namorado aí, o afetivo que não deu certo, às vezes a pessoa fica com essa bobagem. Ah, mas eu não vou achar outro igual. Não é pra achar igual mesmo, é pra achar melhor. Entendeu? Igual você não precisava desmanchar o namoro, já tinha. É verdade. Entendeu? E a gente separa porque quer alguém melhor. Se não tiver alguém melhor, vamos continuar com quem já estamos. Ô, Pó das Ervas, e existe algum banho, alguma coisa? Você falou dos óleos, dos olinógenos, né? Que ela pode... Oleaginosa, que é... amendoim, natal, castanha, todas as coisas que você come, né? Alimento. Estimular mesmo, realmente, as suas sexualidades, tá? Estimula as suas sexualidades. Olha pro seu corpo. Tem mulher que não olha no corpo nem pro pentear o cabelo, filho. Eita! Como é que o Bernito vai olhar pra degustar dela? Entendeu? Então tem a parte dela. Você tem que aprender a se olhar. Eu atendo milhares de pessoas que falam assim. Mas tem que olhar no espelho quando eu vou pentear o cabelo? Não, imagina. Faz assim. Né? Você tem que olhar pro espelho quando você vai pentear o cabelo. Você tem que olhar pro espelho quando você tá trocando de roupa. Não é pecado, não? Você vai no espelho. É pecado sim, Felipe. Vai pro inferno. Mas você vai pro inferno feliz. É pecado. O Felipe tá muito pecaminoso. É pecado. Não é pecado, Nana. Você tem que olhar pra sua imagem. Qual é a imagem que você refrata no espelho? Qual é o reflexo do espelho que representa pra você? Tá feliz com o seu rosto? Tá feliz com o seu cabelo? Tá feliz com as suas partes íntimas? Tá feliz com as suas nádegas? Tá feliz com as suas coxas? Os homens tão com a barriga um desse tamanho assim e tão se achando. Ah, que beleza. Tô forte. A mãe é magrinha assim e tá achando que tem que emagrecer, mas um pouco. Não dá. Mas você tem que aprender a olhar pra você. Porque o que que eu tô percebendo aqui nesses 44 anos aí que eu trabalho com gente doente? Que as pessoas não se olham no espelho. Se você não se olha no espelho, se você não valoriza a sua imagem, como que que você quer que o seu corpo reaja a um toque, a um carinho, a um afeto de uma outra pessoa. Eita. Tá bom, Felipe? Então olhe no seu corpo, sinta o prazer de ver você, sinta a sua presença diante do reflexo do seu espelho, pra que você chegue na hora lá e fale, meu Deus, agora. Vamos que vamos. Daí vamos. Dessa forma, então, vai ajudar nessa lubrificação. 100% é emocional e é dessa forma que você resolve. Ah, então tá ótimo. Pode se inscrever, Poro das Ervas? Antes de se inscrever, dá uma namoradinha. Ah. É, mas se inscreva no canal, bata o sininho, dá joinha, dá valeu pra nós aí. E quem quiser passar um... um dia, né, assim, com o Felipe Leão, daí vocês conversam com ele, que não é problema meu. Ô, Poro das Ervas, já sou casado, já. Mas se quiser passar um valeu... É, um valeu. É, um valeu. Valeu. Tem que brincar, né?